A luz apagou-se no salão A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão Seu beiro catota, o dono da casa O endo zangado se alterou Deu um grande esculacho na mulher E a festa ligeira se acabou E gritou lá do meio da escuridão Desconforto agora quem tiver Isso aqui não é sala de tornado Vai dançar no inferno se quiser A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão O mar de custódia A dona da casa Na hora dançava uma quadrinha Gritou lá do totônia Minha filha Por favor, não acenda o lampião Aguentou-se no meio do salão Com o bastinho subindo e se suarara E gritou hoje aqui eu faço a cara E quem risca um poço no salão A luz apagou-se, apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão Seu Pedro, caduta O dono da casa O vento zangado se alterou Deu um grande esculacho na mulher E a festa ligeira se acabou E gritou lá do meio da escuridão Disco o poço agora quem tiver Isto aqui não é salado e torrado Vai dançar no inferno se quiser A luz apagou-se, apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão A luz apagou-se no salão Houve grito e confusão O pole, porém, não parou não Segurou seu rojão A luz apagou-se no salão A luz apagou-se no salão A luz apagou-se no salão